Vou recriar Rainbow Friends Capítulo 2 no Minecraft com seus personagens. A gente começa o jogo correndo numa floresta, então é isso que a gente vai fazer. Então é só a gente plantar os pinheiros aqui e colocar a farinha de osso, pra fazer algo mais ou menos assim. Após isso a gente acaba encontrando esse senhor que fica perguntando o que a gente tá fazendo ali fora e se a gente podia ajudar ele a encontrar algumas luzes de S.O.S. E a gente percebe que ele tá tentando abrir a grade do parque. Então bora fazer ele. Eu usei um modelo padrão no Minecraft e fiz uma animação tipo como se ele estivesse chamando você. Fiz uma textura básica para o senhor, estico essa parte para aumentar a barba e mais uma vez. E a gente percebe que o cabelo dele é jogado pra trás. Pra fazer isso eu estico desse jeito, acrescento o óculos nele. Pronto, ficou perfeito, é exatamente isso. Após passar pela floresta é só a gente chegar mais ou menos até aqui e colocar o senhor. Aí você vai identificar que você tem que seguir em frente, né? Eu acho. Vou deixar ele um pouquinho de lado assim, pronto. Então essa é a versão do Roblox, mais ou menos assim. E essa daqui é a versão do Minecraft. Meu, ficou muito da hora. Só seguir aqui e beleza. Essa tá faltando a porta aqui, né? E agora temos que fazer esse labirinto com esses blocos. E ficou mais ou menos assim a sala. Só faltam os labirintos. Esse daqui é o resultado. Então a gente vai passar pela primeira sala, que é essa daqui cheia de tranqueira, né? E depois por esse labirinto muito maneiro que ficou, velho. Vou marcar cada construção que a gente tem que fazer. Hospital. Casinha. Bancos. Área gelada. Roda gigante. Castelo inflável. Ponte. Castelo. Parte deserta. Parte do purple. E essa escada que desce. Eu sei, tá? Esse nome não é muito bom, mas serve. E a parte mais importante, que é a parte dos trilhos. Essa deu muito trabalho. A gente vai começar fazendo essa casinha aqui. Coloquei as madeiras, a porta e alguns detalhes. E pronto. Ficou assim, perfeito. É nesse formato aqui. A parte dos bancos e tudo. Coloquei duas madeiras de cores diferentes. Fiz os bancos. E agora eu tô fazendo as mesas. E ficou assim no mine. E esse hospitalzinho aqui foi muito simples de fazer, cara. Eu usei tijolo, concreto verde, cinza, branco e já era. Agora vamos fazer esse arco aqui. Faço a forma usando esse bloco e ficou perfeito. Mas antes de fazer a parte de gelo, bora fazer esse monstro aqui que eu acho que é o hielo. No caso, é esse daqui que a gente vai fazer. Ele vira pra cima de mim. Comecei fazendo o formato da cabeça dele, que é mais ou menos esse. Ele tem tipo umas pontas assim. Acrescento os olhos, o pescoço e o corpo. Termino de fazer a parte de trás, desse jeito. Duas alças e um colete pra conseguir segurar as hélices. Comecei a fazer o cabo e agora cada uma. Duas, três. Perfeito assim. Faço a perna e o pé. Os dedos. Perfeito. Faço o braço. Copio e rotaciono. A mão e os dedos. E eu fiz esse formato porque quando eu duplico, fica mais ou menos uma em cima da outra, desse jeito. Que é mais ou menos o mesmo formato que ele tem lá no jogo, né? Faço a animação dele voando e bora pro Minecraft. E ficou desse jeito. Olha que legal, cara, ele andando. Gostei demais do resultado dele. Mais ou menos assim. Mano, ele tá voando muito alto, cara. Calma aí. Acho que ele bugou. Ele não para de subir. Que que é isso? Não, mano. Mano, ele sumiu. Eu vou tentar resolver isso. E ele funciona mais ou menos desse jeito voando. Só que ele não tá muito afim, não. Depois a gente spawna ele no parque. Vamos reconstruir agora essa parte de gelo. Ai, o Blue tá vindo pra seu divino daí pra mostrar. Começo fazendo mais ou menos como seria a montanha. E literalmente começo a fazer a ponte no chão. Porque depois é só quebrar o chão e ela abrir uma ponte. E olha que maneiríssimo que ficou isso. Parece muito um parque. Vamos fazer agora esse castelo inflável. E ficou assim no Minecraft, meu. Muito bonito. Nossa, tem uma roda gigante aqui, né, cara? Só que eu quero fazer uma roda gigante que gira de verdade. Então bora fazer ela. Começo a fazer a parte do centro e conecto cada ponta. Copio o círculo. Pronto, vai ficar mais ou menos desse jeito. Seleciono e duplico. Faço o pé e acrescento o rosto. Começo a fazer a cabine da roda gigante. Mais ou menos desse jeito aqui, né? Bem básica. E copio várias vezes. Faço a animação dela. É, eu acho que não é assim que roda uma roda gigante. Agora sim tá funcionando. Daqui dá pra ver ela girando. Olha isso, meu. Que incrível, meu. Ficou muito bonita. Só que eu troquei alguma coisa do Blue. Se você percebeu, deixa aí no comentário. Ué, o que é isso daqui? Um like? Já deixa o like aí e inscreva-se no canal. Bora ver como ficou essa ponte lá no Minecraft. E ela ficou muito top. Esse castelo agora vai ser um pouco difícil. Porque ele tá um pouquinho torto, né? Não tá reto. Por conta da ponte, eu tive que fazer o castelo na diagonal. Foi um pouco difícil. Eu vou ter que subir aqui. Comecei a subir as paredes, né? E ficou desse jeito, cara. Mesmo na diagonal, ele ficou muito perfeito. Bom, e agora essa parte aqui, né? Que é tipo algo do deserto. Termino de fazer essa rampa. E finalizo a parte de cima. Eu acho que já tá bom, né? É basicamente uma rampa. Essa parte roxa no Roblox. Essa casinha que ficou mais ou menos assim no Mine. Temos que reconstruir essa descida. E até que deu certo fazer isso daqui. Beleza, o parque tá ficando incrível. Tipo, tá muito bonito e bastante parecido. Mesmo depois de tudo isso, ainda falta muita coisa. Bora fazer um monstro ciano. Começo fazendo o formato do rosto dele, que também é a boca. Faço o olho e duplica o pescoço. E vou fazendo o corpo dele. Mais ou menos assim. É, eu sei. Tá parecendo uma minhoca? Tá. Mas ainda falta a perna, né? Estica, estica. Mais uma vez. E é só colocar o pé e pronto. Fiz animações dele andando, né? E agora bora lá no Minecraft ver como ficou isso daqui. Terminamos essa parte, mas ainda falta spawnar os monstros. Então eu vou spawnar aleatoriamente, já que eles vão ficar andando pelo mapa, né? Não vai mudar muito. O amarelo vai ficar neste local. Vou deixar o green aqui. Mano, muito bom esse mob, né cara? Como você pode estar vendo aí, eu fiz o green há muito tempo atrás. E a gente vai reutilizar ele. Vou colocar o blue aqui. Perfeito. O blue também é outro monstro que eu fiz há um tempão atrás. E já que ele não mudou, bora reutilizar, né? E o ciano vai ficar aqui. Perfeito. Agora a gente tem todos os monstros. Olha lá, ele andando pela ponte. Sendo criativo, ele tá me seguindo. Eu tenho que tomar cuidado porque o blue tá bem ali na frente. Bom, pelo menos o blue não me identificou. É só tu mesmo que eu vou ter que me esconder. Agora ferrou pra mim. Por aqui tava o green, cara. Onde que ele tá? Vocês tão vindo ainda pra cima de mim? Aqui eu tô tranquilo, tô safe. Ficou muito massa o parque. Agora bora fazer a parte dos trilhos. Pra mim conseguir fazer o que você tá vendo agora foi basicamente assim. Eu só usei isso daqui e acendi. Pronto. Tá, calma aí. Não é tão fácil assim. Tive que usar muita cerca pra mim conseguir fazer a estrutura de uma mina abandonada. Usei barril e obviamente muito trilho. Bom, nessa cena a gente percebe que o ciano vai até você. E na hora que ele vai se aproximar, você desce. Então bora reconstruir isso daqui. Se eu fazer ele andar aqui, ele deve abrir a boca. Desse jeito. Então ele vai abrir a boca e continuar andando. Só que a gente percebe que aqui tem uma cortina que abre pra ele aparecer. Então é só esticar essa parte, duplicar e fazer a animação dela abrindo. Ficou perfeito. E ficou mais ou menos assim. Só que ainda falta eu tá no carrinho, né? E eu vou tá com o carrinho, ele vai abrir a boca e a gente desce. Então, era pra gente continuar pra frente. Mas faltou trilho. A gente percebe agora o orange aparecendo. A gente faz a animação básica dele se movimentando, né? Puxa aqui. Essa perna. E essa perna. Só esticar ele aqui pra trás. E é basicamente isso. Ele se aproximando da gente. Já tem um tempo que eu fiz ele e a gente vai aproveitar isso, né? Eu vou colocar alguns blocos aqui pra fazer mais sentido. E o resultado é esse. Ele se aproxima e você sobe. E logo em seguida você dá de cara com o blue. Só que aqui não tem o blue, né? Bom, nesse caso aqui. Quando o blue se aproxima de você, você vai pra esquerda. O do blue é muito fácil. É a animação padrão dele se movimentando. Só que ele tem uma trajetória. É só exportar pro Minecraft e ver como ficou. E a gente percebe o blue se aproximando num tapete vermelho. Então eu fiz o tapete, fiz todos os detalhes coloridos. E ficou mais ou menos assim. A gente pega o carrinho e o blue se aproxima da gente, cara. Ficou muito legal. Bom, agora é a parte do yellow, né? Ele basicamente desce de algum lugar aleatório e segue você. A primeira coisa é afastar os braços. Já que no Roblox, nessa parte, ele tá com os braços abertos. Só fazer a animação dele caindo. Mais ou menos assim. Fazer os braços se movimentarem. Ele vai aparecer do teto e vai começar a seguir você. Cara, tá muito bom. Então foi desse jeito que ficou. Eu coloquei também o ouro, né? Que fica em volta dele. Cara, ficou muito legal. E temos essa cena que basicamente ele vai olhar pra você. E vai desistir porque percebe que não consegue passar, né? Então é só eu colocar o ciano aqui. E ele vai se aproximar quando identificar o player. Beleza, funcionou, cara. Ficou mais ou menos assim. Você passa primeiro pelo ciano. Depois você passa pelo orange. Logo após isso aparece o blue, o yellow e depois o ciano. Deu muito trabalho fazer esse vídeo. Aqui do lado tá eu tentando zerar Rainbow Friends capítulo 2 o mais rápido possível. Assiste lá que tá muito massa. Valeu, falou e tchau.